Torcedor do Lakers, eu sei que você tá passando por um momento muito difícil. O time acabou de ser eliminado, um time maço que vocês tinham em mãos, várias estrelas. E infelizmente, eles não foram pros playoffs. Mas, hoje, eu estou aqui, senhoras e senhores, pra trazer esperança pra vocês. Sabe por quê? Eu trouxe pra equipe, de volta, o melhor jogador que já pisou em Los Angeles. Não, tô brincando, eu não sei se foi o melhor, eu não quero entrar nessa discussão aí. Mas, sem dúvidas, o meu jogador favorito que jogou pelo Los Angeles Lakers E o nome dele é Kobe P. Bryant. E hoje eu trouxe ele aí para o meu squad com um único objetivo. Trazer alegria pra vocês de novo. A gente tem uma meta aqui. Eu sei, existem outras cartas do Kobe Bryant no jogo. Existe um Kobe Dark Matter. Mas, a meta do vídeo de hoje é a gente conseguir 81 pontos com essa carta, mano. Diamante, 94 de overall. Cara, olha o que eu fiz por esse vídeo. Eu cheguei a comprar um tênis diamante pra esse Kobe, mano. Eu comprei um tênis pra ele, cara. Um tênis que deu mais defesa, mais velocidade, mais arremesso de 3. Uma nova adição aí pro nosso squad, o Kobe Bryant. Que a gente tirou aí na abertura de packs. Que se vocês não viram ainda, cara, foi provavelmente uma das melhores aberturas de packs da história do NBA 2K. Enfim, mano. Dá uma olhadinha lá, beleza? O link tá aí na descrição. Cara, hoje a nossa meta é trazer 81 pontos com o Kobe Bryant, beleza? Um dos meus jogadores favoritos, um dos meus ídolos. Eu aprendi muito com ele, muito com a mentalidade mamba. Inclusive, tem livro, se vocês quiserem aí. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês darem uma olhada. Mas, realmente, ele foi um cara que me ensinou muito aí só de acompanhar ele dentro do esporte. A filosofia, como ele estudava o jogo. Como ele levava a sério o que ele fazia. Então, isso foi aí tudo que eu absorvi dele, mano. E, sem sobra de dúvidas, me ajudou em muitas coisas na vida. Não só no basquete, mas também em tudo que eu me propus a fazer. Inclusive, o canal. E, aproveitando que estamos falando no canal, antes da gente começar, deixa aquele like brabo aí. Se inscreve no canal, que é muito importante pra mim. E, também, pra vocês não perderem nada dos conteúdos que estão vindo por aí. Inclusive, essas loucuras que eu tô tentando fazer. E, também, se quiserem acompanhar minhas loucuras em live, vocês podem me seguir lá na Twitch e ativar o sininho, beleza? Pra não perder nenhuma vez que eu estiver em live, mano. Galera, então, é um desafio muito difícil que a gente tem hoje. Porque, assim, cara, é um unlimited. A gente vai tentar fazer isso no online, beleza? Então, vocês sabem aí do delay e tudo mais. Mas, enfim, mano. A gente vai tentar fazer. E eu vou deixar bem claro o meu objetivo pra vocês. Eu não quero saber de ganhar. A gente pode perder de 50 a 60 pontos. Desde que a gente faça 81 pontos com o Kobe. Eu sei que é uma meta bem ambiciosa. Mas, manos, é disso que se trata a Mamba Mentality. A mentalidade Mamba. Tentar se superar todos os dias, manos. Então, é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. No My Team Unlimited, no online, contra os gringos. Então, sem mais delongas, let's get it poppin'. Um dos desafios mais épicos da história do NBA 2K. Que é tentar fazer 81 pontos com o Kobe Bryant. Num jogo do Unlimited. Eu não sei se alguém já conseguiu fazer isso com qualquer outro jogador. Ou, enfim, mano. Então, é isso aí, senhoras e senhores. Estamos jogando em casa. No Staples Center. Ginásio lotado. Estamos indo contra um time aí com cartas que não são consideradas as mais fortes do jogo. Vamos ver o que a gente consegue, mano. Cara, isso seria épico. E vai ser. O que a gente vai conseguir. Kobe! Estamos com você, meu guri. Bora lá. Cadê o Kobe? Pera aí. Aí, já abriu aqui. Tudo que a gente tiver livre, a gente vai tentar com o Kobe. Fechou? Só os meus jogadores não podem me marcar, né? Oh, stop it! É isso, Kobe. Uma linha de três. Começamos bem, hein? Começamos bem, mano. E vamos torcer para que o nosso oponente não quite também, caso a gente abra com muita vantagem, mano. Então, aí, boa defesa, boa defesa. Valeu, valeu, valeu. Tranquilo, tranquilo. De novo, eu não me importo em ganhar o jogo, beleza? A gente não pode se dar esse luxo com o delay que a gente tem aqui de querer fazer 81 pontos e ganhar o jogo. A gente vai tentar como a gente puder, mano. Então, pera aí. Aí, o Kobe veio pro cantinho aqui. Tentou mais uma. Beleza, beleza. Marcado. Eu não tô acostumado a jogar com o Kobe no MyTeam. Eu não uso ele no meu time, mas a gente vai se acostumar agora, mano. Então, beleza. Jogou aqui no cornerzinho. Aí, a green. Aí, a green. Kobe, vamos! Seis pontos com o Kobe Bryant diamante, hein, mano? Boa defesa, Kobe. Boa defesa, mantém, mantém. Aí, ele forçou. Aí, ele forçou demais. Aí, ele forçou demais. Olha o Kobe. Pera aí. Olha o face do Kobe. Valeu, valeu, valeu. Pega o rebote, Blake. Pedindo o screen, ok. Pode vir. Aí, abriu aqui. Acho que ele desliza. O que ele desliza? Mano, não, não. Mano, oh, nice. Thank you. Boa, boa, boa. Vamos abrir um quick cancellation aqui. Aí, speed boostzinho pro canto. Kobe, de novo. Valeu, valeu. Beleza. Oh, nice rebound. Vamos chamar uma jogadinha pro Kobe, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, o Kobe vai sair sozinho lá no corner, beleza? Aí, peguei aqui. Vim aqui, bonitão. Lá o fake, ele tinha saído sozinho, mano. De novo. Cara, eu quero que vocês me digam nos comentários, se é só comigo que acontece isso. Você solta o analógico. E eu não tô falando de centésimos de segundo. Não, um segundo antes. Você solta o analógico, arremessa pra arremessar parado. E ele arremessa o movimento. Fala pra mim, fala pra mim nos comentários, porque não pode ser só comigo que acontece isso, mano. Mas tá tudo certo, a gente conseguiu uma faltinha. É isso que a gente precisa. Mais um lance livre. A gente já vai pra nove pontos em pouca minutagem, mano. Vamos lá. Defesa, boa defesa. Aí já liga no Kobe, já liga no Kobe. Catch and shoot. Esse Kobe é diferente. Ele é diferente, mano. Ele tá jogando no Unlimited e já matou três greens contestados. Três de sete, doze pontos. Pera aí, pera aí. Pera aí que eu meto o Davis marcando. Aqui não vai cair. Aqui eu marquei. Chutei muito contestado. Bom rebote. Pera aí. Vamos lá. Kobe. Fader. Stop, Kobe. É isso? Cara, o início tá melhor do que eu imaginava, mano. Tá muito melhor do que eu imaginava. A gente já tem 14 pontos com o Kobe. Bela bolinha, hein? Bela bolinha. Vamos lá. Oh, não! O cara ia sair sozinho. Oh, o Koukens não foi. Olha o Kobe Bryant, abriu lá. Aê, Kobe, step back. Contestado, contestado. Voltou lá, voltou. Demorou pra passar, hein? Demorou pra passar. Não, Kobe. Era pra média distância. Bom rebote. Joga no post, joga no post. Porque, pelo visto... O que o Jamray tá fazendo aqui? Meu Deus, mano. Beleza. Pera. Vamos lá dentro, então. Vamos lá dentro. Bom fake. Bom fake. Bela bolinha. Ah, Kobe. Vamos lá, vamos lá. Kobe começou bem, mas agora deu uma esfriadinha. Aqui a caixa, hein? Aqui a caixa. Kobe! Três, mano, 17 pontos. Cara, a gente já tem 17 pontos com o Kobe Bryant. Pior que isso pode ser que dê certo, mano. Eu não acredito. Ele só não pode quitar. Ele não pode quitar. Eu realmente acho que se ele não quitar, a gente tem uma chance real pra conseguir isso, mano. Cara, eu tive esse... Eu tava indo me deitar, mano. Eu tava indo me deitar e eu tive essa ideia de fazer esse vídeo. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Vamos dar um espaço pra ele. E... Oh, nice. Nice shots. Nice shots. Vamos. Beleza, vamos lá. Difference. Difference não. Aí, peraí. Peraí, Kobe. É um crossover. Foi lá dentro, foi lá dentro. Pooool! Stop! Cara, esse Kobe é um problema, mano? Ele é um problema? Oh, what a shot. Boa puxada. Não foi tão bom na finalização. Valeu. Ah, não. Chiquei, não. Vai lá, Kobe. Lá dentro. Fall. Fall. Justiça. Fall, pô. A gente só não pode machucar o Kobe, hein? Ele deixou o Kobe sozinho. Valeu, valeu. O problema do Kobe é que o arremesso dele é muito lento, mano. Então, pra criar esses difficult shots é muito devagar. Mas tudo bem. 17 pontos no primeiro quarto. Se a gente tivesse fechado 20, se a gente tivesse mais 20, 20, 20, 20, aí a gente vai ter que descansar o Kobe um pouco, porque senão ele vai se lesionar, mano. Vamos ver como é que ele volta pro segundo quarto. Se ele vai voltar precisando de Gatorade ainda, mas se ele não voltar precisando de Gatorade, nós estamos numa boa situação. Ó, o Kobe deu uma descansada já. Então a gente vai usar ele até ele precisar do Gatorade. Agora eu não vou ser bobo. Eu vou usar bastante a... A jogadinha, mano, pra ele sair livre. Então, beleza. Aqui provavelmente ele vai sair livre. Boa, Kobe. Great. É isso. 20 pontos pro Kobe. 20 pontos pro Kobe. Agora descansa na defesa, Kobe. Descansa na defesa. Pra gente poder tentar fazer os 81 pontos. Kobe, Fader. Ah, eu precisava dessa, Kobe. Não é que eu precisava dessa. Kobe descansa na defesa. Descansa na defesa. Valeu. Já correu. Tá sozinho lá, hein. Parou. Esse Kobe é different. É um Kobe diamante, mano. Imagina o que o Dark Matter não faz. 23 pontos do Kobe. E nós estamos ganhando jogo, mano. Caramba, cara. E o Try Hard nos outros jogos e perdendo tudo. E no fim, pode ser que o bagulho dê certo. Vamos lá. Beleza. Sozinho aqui. Vai sair Kobe sozinho de novo, mano. Vamos, Kobe. Cara, 26 pontos pro Kobe. Eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Eu não tô acreditando. Chat, vocês não tão ligados o quanto é complicado você entrar numa partida e conseguir fazer sexta fácil igual a gente tá conseguindo. Pode ser realmente o momento, mano. As estrelas se alinhando para esse vídeo. Olha lá, ele leu a jogadinha agora. Não adiantou nada. Eu vou vir pro corner aqui de novo. Kobe. Oh, stop it. 29 pontos com o Kobe Bryant. 29 pontos com o Kobe Bryant. A gente vai ter que pôr ele pra descansar daqui a pouco. Inclusive, eu acho que vai ser agora. Não, não. Eu não sei agora. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que se a gente não infiltrar com o Kobe, ele não vai lesionar. Se a gente não infiltrar com o Kobe, ele não vai lesionar. Beleza? Então, vamos. Tranquilão. Vamos chamar uma jogadinha aqui, ó. Básica aqui. Olha lá, olha lá. Kobe. Meu Deus, mano. Meu Deus. Isso aqui tá fluindo bem demais, cara. 32 pontos com o Kobe Bryant no primeiro tempo e ainda tem jogo, hein. Ainda tem muito jogo. Olha o step back dele. Não caiu. Eu tô realmente começando a achar que vai dar certo, mano. Cara, se der certo, são 10h32. Eu vou berrar, mano. Eu vou berrar. Não tem jeito. Eu vou berrar. Miss. Valeu, valeu, valeu. Tranquilo. Não, segura essa bola, mano. Ele fez falta. O Kobe ia sair sozinho, mano. O Kobe ia sair sozinho. Olha lá, mano. O Kobe de novo. Tô sozinho, mano. Ele tá sozinho de novo. E agora eu errei. É louco, meu. O Kobe Bryant tem um glitch, mano. Ele tá com takeover agora. Ele tá com takeover agora. 38 pontos do Kobe, mano. A gente tá num pace maravilhoso pra conseguir a nossa meta. Aqui não vai cair. Oh, shit. Tudo bem, tudo bem. Ele tá cansado. Ele tá cansado. Para de correr, Kobe. Para de correr. Para de fazer falta. Tamo no pace. Vamos lá. 38 a 22. E os 38 pontos são do Kobe Bryant. Uau. Eu não tô acreditando no que tá rolando, mano. Então, beleza. Vamos chamar o Kufel Herrmann. Tranquilo, né? Pega o Reba. Pega o Reba. Ah, meu Deus do céu. Ele começou a ler a jogada. Agora vai ficar um pouco complicado de chamar essa jogada porque ele começou a ler. Step back. Great. Vamos, Kobe. 41 pontos para o Kobe Bryant. 41 pontos. A gente passou da metade, mano. Passou da metade. Quer dizer, são 81, né? Ele machucou, mano. Ele machucou. O Kobe machucou, gente. Kobe machucou, gente. Eu acho. Ele machucou. O Kobe machucou, mano. Não é possível. Vamos aproveitar, então, aqui enquanto ele ainda tem algo para oferecer. Aí o crossover. Será que ele mata a bolinha assim? Cara, fantástico, mano. Kobe Bryant fantástico. Espero que ele volte para o jogo. Espero que ele jogue. Eu espero que o Kobe volte para o jogo, mano. 43 pontos. Eu espero muito que ele volte para o jogo, mano. Se ele não voltar... Só deixa eu conferir aqui se ele está ainda no... No lineup. É, está dizendo que ele está alto. Bom, o intuito do Fidio é trazer os 81 pontos do Kobe. Eu não acredito, cara. Cara, estava bom demais para ser verdade, mano. Quitei a partida. Estava ganhando a partida e quitei a partida, mas... O intuito é trazer os 81 pontos, mano. O pior é que se a gente colocar o Kobe no banco vai ficar muito difícil de fazer os 80. Mas... A gente vai tentar então no terceiro quarto descansar um pouco o Kobe já. A gente consegue... Deu para ver que dá para jogar os dois primeiros quartos tranquilo com ele. Mas no terceiro quarto ele tem que descansar. Ele tem que começar o quarto descansando. Então agora a gente vai tentar colocar o Kobe para descansar ali no meio do segundo quarto, beleza? Até o terceiro quarto. A gente viu que dá para jogar ali toda aquela minutagem bem tranquilo. Foi no finalzinho do segundo quarto que o Kobe machucou. E a gente não pode se dar esse luxo, mano. Então... É... A gente vai tentar de novo, beleza? Cara, foi por muito pouco, mano. Foi por muito pouco. Porque o Kobe estava demais. A defesa dele não estava respondendo bem, sabe? Não estava conseguindo marcar o Kobe. Inclusive aqui a gente tem que curar o Kobe agora. Então a gente tem que colocar heel injury. E foi uma lesãozinha boba, né, cara? Porra, foi num arremesso. Não foi nem numa infiltração. Eu estava poupando ele na medida do possível. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, let's get it popping. Vamos para mais uma tentativa aí. Nós vamos conseguir, mano. Não seria legal também se a gente conseguisse de primeira, né? Claro que seria prazeroso, mas não é assim que tem que ser. A gente tem que lutar pelo negócio, mano. Tem que lutar pelo negócio. Não pode ser entregue fácil desse jeito. Então vamos lá. Se vocês estiverem curtindo o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. E se vocês tiverem algum desafio de jogador que vocês querem que eu tente replicar aqui, Manos, fala pra mim, beleza? Diz nos comentários aí que a gente vai dar um jeito. Então vamos lá. Estamos jogando em casa mais uma vez, beleza? Estamos jogando em casa mais uma vez. Vamos ver aí. Agora é um time mais forte do outro lado. Ele já mexeu nas táticas ali no começo. Então já é mais tryhard. Mas lembrando que a meta aqui não é ganhar o jogo. É fazer os 81 pontos com o Koulo. Beleza? Não podemos estar perdendo os 50 pontos que a gente vai buscar esse resultado. Então vamos lá. Vamos ver como é que ele vai defender aí. Fechou? Não vou colocar pressão com a minha inteira nem nada. Eu só quero os meus pontos. Cara, eu não quero ganhar de você. Eu só quero fazer os pontos com o Kobe. Olha, o Kobe saiu sozinho. E já sofreu uma falta, hein? Já sofreu uma falta de três. Então a gente vai conseguir os primeiros três pontos agora, beleza? Vamos ver. E me deixa nos comentários também qual o seu momento favorito do Kobe Bryant na liga, mano. Qual foi o momento aí que mais emocionou você? O momento que mais chamou a atenção aí da carreira dele de basquete, mano? Aqui, ó. Venha, venha, venha. Vamos jogar aqui mesmo. Vamos jogar aqui no posto mesmo. Ah, não. O Pete Maravich ele é bom na defesa, né? Então, peraí. Aí, consegui, hein? Consegui. Bela bolinha de três. Vamos lá. É isso, Kobe. Seis pontos. Aí recebeu sozinho, hein? Tem que matar. Mais uma falta de três. Mais uma falta de três. Vamos lá. O arremesso do Kobe é lento, mano. Eu acho que por isso ele consegue cavar mais falta de três. Não podemos desperdiçar nenhum lance livre aqui. E já começamos com nove pontos nos nossos primeiros três ataques, cara. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Foi assim que a gente começou outra partida. Aqui vem o passe pro Kobe. Peraí. Olha o Kobe, mano. Eu achei que ele ia cavar falta. Olha o Kobe. Mano, esse Kobe é um glitch. Esse Kobe é um glitch, mano. Kobe diamante, cara. Se que ele venha do banco, cara, ele não sai do meu time. Olha o passe. É absurdo, mano. É absurdo. Esse Kobe Bryant tá jogando igual o Kobe da vida real. Cara, a gente tem uma chance de conseguir esse challenge. Cara, eu falei. Eu tava aqui de boas, mano. E eu falei. São onze horas da noite. Tava quase me deitando já, mano. E daí eu falei. Cara, eu vou fazer um vídeo histórico agora. Eu vou tentar fazer 81 pontos com o Kobe. Saiu wide open. Que bolinha. Que bolinha. Kobe. Bang, bang, bang. 17 pontos pro Kobe Bryant. Vamos lá. Então vamos lembrar. Segundo quarto. Metade do segundo quarto a gente coloca o Kobe pra descansar um pouco. A gente terminou o primeiro quarto da outra partida com 17 pontos. Então se a gente conseguir mais esse aqui a gente tá no lugar. Kobe step back. Uau! Mano, esse Kobe Bryant é insano. Insano, mano. Cara, o arremesso dele é lento, mas é muito bom. É muito bom, mano. 19 e 10. Aí o Curry pra 3. Errou, hein. Errou. Olha o Kobe. Que Curry deu um tapa nessa bola? Como assim, mano? Parece que foi alto. Vamos tentar fazer mais que 20 pontos com o Kobe nesse quarto e as coisas vão ficar boas, mano. Vamos ver se ele vai achar que eu vou passar essa bola lá agora. De novo. Step back. Kobe. Fantástico. Fantástico. 21 pontos pro Kobe. Ele não perdeu muita estamina e ele já tá com takeover, mano. Cara, eu peguei ele. Eu peguei ele, Jat. 24 pontos pro Kobe Bryant. 24 no primeiro quarto. É só não vacilar com a estamina do Kobe agora. Bela defesa, Blake Griffin. É isso, mano. Caramba, mano. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. A gente tem uma chance legítima aí de conseguir os 81 pontos com o Kobe, mano. 24 pontos no primeiro quarto. Você fala em Kobe nos comentários, mano. É digno. Todo comentário que tiver aí, coloca Kobe em algum lugar no seu comentário, mano. Ele é fantástico. Ele é fantástico. O homem joga igual na vida real, mano. 27, 27 pontos. 88% dos arremessos de quadra, mano. Oh, shit. Cara, se vocês quiserem saber as jogadinhas que eu tô usando... Peraí que eu tenho que me concentrar aqui agora. 30 pontos pro Kobe Bryant. E não estamos nem na metade do segundo quarto, mano. Se vocês quiserem saber essas jogadinhas que eu tô usando aqui, dá uma olhadinha na página do Renegod.br. Eu vou deixar aí o link na descrição, beleza? Foi com ele que eu aprendi essas jogadas, mano. Surreal. Eu só tô com medo que esse cara kit, hein? Esse cara tem tudo pra quitar. Ele tem tudo pra quitar, mano, porque um diamante está acabando com ele. Kobe. Valeu, valeu, valeu. Falta no Kobe de novo. Ele vai quitar, mano. Nossa, que suja que ele ia quitar. Caramba, mano. A gente vai pra 33 pontos com o Kobe. Não, 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 não. Não, não. Eles não querem que a gente consiga os 81 pontos, mas a gente vai conseguir. Vamos pra mais uma partida, mano. Tá dando pra aí. Cara, essa performance do Kobe foi surreal. Foi surreal. A gente vai ter que começar a administrar agora real mesmo. Tipo assim, se acontecer de novo isso, da gente estar na frente, vamos ter que tirar o pé do acelerador. A gente, de fato, vai ter que tirar o pé do acelerador pros caras não quitarem, mano. Porque essa partida era a partida. A gente ia pra 33 pontos e não tava nem na metade do segundo quarto, mano. Então vamos lá, vamos de novo, vamos pra terceira tentativa. A primeira a gente lesionou, a segunda o gringo quitou. E agora, olha onde a gente vai tentar isso. Contra um outro Kobe Bryant, melhor ainda. e nós vamos no ginásio do Boston Celtics, mano, no TD Garden. Meu Deus. Cara, já pensou conseguir essa conquista na quadra rival, mano? lembrando que nós não queremos ganhar o jogo. Nós não precisamos ganhar o jogo, no caso, se ganhar ótimo. Mas o foco aqui é a pontuação com o Kobe Bryant. Foi pro corner. Tá livre aqui. Não vai marcar? Aí passou. Kobe, dessa green. Bang, bang, bang. Boa, boa, boa. Bom rebote, bom rebote. Vamos lá. Isso já ajuda aqui. Green, vamos comer isso, mano. Barulho e chutou. Bora. Seis pontos pro Kobe já no começo de novo. Aí eu vacilei. Aí eu vacilei. É que agora ele começou a marcar lá embaixo e eu achei que ele ia voltar com tudo, mas não voltou. Goa, Kobe. Voltou. Aí puxou. Aí puxou, Kobe. Cara, esse Kobe Bryant é fantástico. Ele é fantástico. Eu não consigo nem imaginar o que o Dark Matter não faz, mano. Eu podia ter chutado ali, mas eu não fico seguro pra chutar essas bolinhas, não. Kobe, mais um fader. Nossa, very late. Como assim, cara? A física do jogo não faz sentido. E tenho dito, Kobe. Bom behind the back. Bom behind the back. Kobe! Uau! Mano, esse Kobe choca demais, mano. Eu não vou conseguir tirar ele do meu time. Aí, passou. Eu não acredito, mano. Kobe dele fez falta. Shit! Eu queria muito conhecer quem é responsável pela física desse jogo, cara. Eu tô pedindo tempo. O que é isso? Vamos lá, Kobe! Boa, Kobe! É isso. Olha esse Kobe, mano. Tá vendo que fecharam ele na hora? Cara, o Blake Griffin pega muito rebote, hein? O Blake Griffin pega muito rebote ofensivo. Peraí, peraí. Vamos ver. Bom Kobe, bom Kobe. Clube, bastante espaço. O problema é esse. Ele demora muito pra arremessar. Aí, a defesa chega muito rápido, mano. Aqui tá foda, hein? Aqui tá foda. Aqui tá foda. E o problema é que o Kobe tá cansando, mano. Essa partida vai ser difícil da gente conseguir, mano. Out of bounds? Ah, mano. O problema é que o Kobe cansou muito é que a gente tá com 11 pontos. 11 pontos, então a gente tem que fazer mais 70 pontos, mano. Teria que ter um quarto abençoado. Boa, Kobe sofreu a falta, mano. Kobe tá cavando... Ele cavou muita falta de arremesso por causa do arremesso lento, mano. Beleza, vamos lá, Kobe. Vamos ver quantos pontos a gente consegue fazer até o final desse jogo, mano. A gente não vai quitar. A não ser que o Kobe machuque ou coisa do gênero. Boa, nice. Vamos lá, 14 pontos. 14 pontos para Kobe Bryant. Peguei. Ah, não. Essa bola tem que ficar com a gente, mano. Essa bola tem que ficar com a gente. Se a gente tivesse na frente do placar, essa bola era nossa. Eu juro pra vocês. Boa, Kobe com o bloco. Aí, peguei. É isso, mano. Bora. 17 pontos para o Kobe. Se ele fosse um pouquinho mais rápido, mano. Um pouquinho mais de velocidade nesse Kobe aqui era sucesso. Um pouquinho mais de velocidade. Ele saiu bem. O Kobe tá precisando de vetoreio, mano. Então nós vamos ter que... vou ter que tirar o Kobe, mano. Nem vi quem que eu coloquei no lugar do Kobe. Vai lá, Kobe. Vai lá dentro. Vai lá dentro. Boa. Boa. Vai no post. Tranquilo. É, o Kobe ficou muito cansado, mano. A gente pegou um squad embaçado agora pra fazer isso aqui. O tempo tá passando. Ele tem que fazer falta logo pro Kobe descansar um pouco. Então o Kobe vai pro banco agora. Então a gente voltou com o Kobe Bryant na quadra agora. Estamos perdendo o jogo. Não estou preocupado com isso. Aí ele deu muito... Olha o Kobe aqui. Meu Deus, que arremesso é esse, cara? Ele tá gastando energia sem eu mexer no controle. Isso é tóxico, mano. Nossa, a bolinha do Kobe não tá caindo nessa partida, mano. E pior que a gente tá tendo boas opções, mano. Ele tá marcando bem, mas a gente tá tendo boas opções. nós estamos convertendo, mano. Todas elas estão dentro e saindo. Boa bola, Kobe. Vamos. Vamos, Kobe. A gente tem os dois pontos. Bora. Oh, meu Deus. Caramba, que bolinha do Kobe, hein? Ele tá tendo que marcar bastante também. Ele não tá conseguindo descansar na defesa. Ah, é complicado. Não. Bom, então terminamos o terceiro quarto. Estamos com 29 pontos. Está extremamente difícil de fazer ponto com o Kobe. Eu acho que a gente não tem mais tempo hábil pra fazer os 81 pontos, mas vamos ver quanto que a gente consegue terminar, mano. causando alguns turnovers e depois casando em um quarto. Isso é um grande show de... E aqui é o Bryant fora. Puxa ele! Então, estamos encerrando aqui o jogo. Infelizmente, não deu. Tivemos 49 pontos com o Kobe. O que machucou bastante, a gente foi o início da partida. Nós vamos tentar mais uma. Nós vamos tentar mais uma partida pra esse vídeo aqui. Se não der certo, a gente vai deixar pra um próximo vídeo. Beleza? O Kobe saiu sozinho. Saiu mais uma vez. Tentou um featherweight muito louco. Não, deu 49 pontos. Quase 50. Faltaram 32 pontos. 32 pontos pra gente conseguir. O que a gente queria, mano. Então, esses foram os stats do nosso Kobe. Arremessamos 51 bolas pra acertar apenas 15. 49 pontos. Um still, um block. 9 de 9 nos lances livres. Vamos ver se a gente consegue começar uma partida melhor agora, mano. Se a gente começar bem, tá tudo certo. Enquanto isso, eu ferrando o meu recorde do Unlimited aqui, mas de verdade, eu não me importo. Então, senhores e senhores, vamos para a saideira deste vídeo, beleza? A meta do Kobe 81, a gente vai manter ela por mais um tempo. Pra esse vídeo, essa é a nossa última tentativa, fechou? Então, bora lá. Unlimited, as duas primeiras partidas, a gente tinha chances reais de conseguir 81 pontos, mano. Até de passar disso. Mas, infelizmente, não deu certo. A primeira, o Kobe lesionou. A segunda, o gringo quitou. E dessa vez, a gente realmente não conseguiu pontuar na defesa do cara. O que me deixou indignado é que o Kobe, jogando mal, totalmente marcado, não lesionou nessa partida e naquela ele tinha lesionado, mano. Senhoras e senhores, então, aqui estamos contra os Monstars. Ja Morant, Reggie Lewis, Vince Carter, Shaquille O'Neal e Chris Webber do outro lado. Mais uma vez, ressaltando que a gente não está preocupado com o resultado da partida. a nossa vitória vai se dar se a gente conseguir os 81 pontos com o Kobe bem Bryant. E assim nós ganhamos o tapinha sem eu pegar no controle, mano. Mas, beleza. Então, o Kobe veio para o fairway aqui. Mas, vamos, Kobe. Quiptoe o Hammer. Espera aí. Vou dar um snatchzinho aqui. Snatch de novo para achar que eu vou ficar. Aí, vim para o corner. Aí, o Kobe tem que sair sozinho. Não tinha screen lá. Eu não estou entendendo o porquê. Mas, tudo bem. Olha o Kobe spin. Vamos chamar a jogadinha de novo para ver se o Kobe sai sozinho agora. Mano, isso tem que ser esse o jogo. Tem que ser esse o jogo. Estamos na fase dos All-Stars. Agora sim, sai o screen. Screen bem mal feito do... do Blake Griffin ali, mano. Vai lá, Kobe. Vai lá dentro. Vai lá dentro. Boa bola, Kobe. É isso. Kobe step backzinho. Muito marcado. Slightly late. Eu meio que perdi o timing do arrendas do Kobe, mano. Então, vamos lá. A gente precisa que a jogadinha saia agora para o Kobe sair livre, hein. A gente precisa que essa jogada saia para o Kobe sair sozinho lá no corner. Ele não está saindo. Isso está me preocupando porque é a jogadinha que mais ajuda a gente, mano. A defesa dele está muito forte, mano. Boa, Kobe. Boa, Kobe. É isso, mano. É isso aí. Vamos lá. Oito pontos para o Kobe. Para começar, a gente precisa de mais jogadinhas assim. Toma, ele, screen. É isso. É isso. É isso que eu preciso. É isso que eu preciso que a jogadinha saia. Se o screen sair toda vez, mano, a gente vai ter uma revista livre toda vez. Aí vai sair mais uma jogadinha lá para o Kobe. Aí ele saiu comigo aqui. Kobe Green. Bang, bang, bang. Vamos. 14 pontos para o Kobe. É isso, mano. A gente tem que terminar o primeiro quarto com pelo menos 17 pontos. Vai sair um screenzinho aqui. Olha o Kobe sozinho, mano. Early. A revista dele é muito devagar, velho. Está sem screen aqui. A defesa não está aqui. Boa, boa, boa. Agora vai sair lá. Olha o Kobe sozinho, mano. Vamos, Kobe. É isso, Kobe. Vamos, 17 pontos. Isso. Essa jogada não... Cara, eu não consigo entender, gente. Eu não consigo entender. Eu realmente não consigo entender. Mas tudo bem, tudo bem. A jogada é para ele sair livre para cá e ele está vindo para cá, mas quando aperta o passe ele muda de direção, mano. É complicado isso, mas tudo bem. Vamos lá. 17 pontos no primeiro quarto. A gente ainda tem uma chance real de conseguir a pontuação do Kobe. A gente só tem que ficar atento agora com o tempo dele em quadra. Demorou. Olha a defesa do John Morant. John Morant dando o chase down block, mano. Olha o passe. O Kobe vai sair sozinho. 20 pontos. É isso. Conseguimos fechar 20 pontos com o Kobe nos primeiros 10 segundos do segundo quarto, mano. Valeu. Boa, Jack. Que te tiraram aí. Isso, mano. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. A gente não vai deixar abrir tanto... Olha o Kobe com cookies. Kobe com cookies. Aí ele vai achar que o... Shaq me atrapalhou. Shaq me atrapalhou. Ele vai achar... A gente vai deixar a diferença não tão grande. Tudo bem. Eu não vou reclamar porque a gente recebeu muitas dessas faltas. Tudo bem. Mas isso, o jogo é bem real, mano. Porque assim, cara, na vida real, se o cara tá arremessando e você pula, você não deve arremessar quando o cara tá... Você não deve pular quando o cara tá arremessando, mano. Não deve, porque isso só vai te prejudicar. Se ele der uma finta, você tá perdido, né? Olha o Kobe lá no corner. Pera aí. Não. Dei o passe. Boa. Cara, que defesa é essa? Que defesa é essa, mano? Kobe, Fader. Ah, valeu, mano. Valeu. Enfim, mano, o que eu tava falando é que você não deve pular nos arremessos, cara. Você deve chegar o mais rápido possível e contestar com os pés no chão. Se você pular, você tá numa desvantagem muito grande. Isso é um fato. Cara, a bola do Kobe não pode parar de cair agora. Vamos lá, Crypto Hammer. Vamos decidir que o Kobe sai sozinho agora lá de novo. Aê, sozinho, sozinho. Green. Vamos, Kobe. É isso. 23 pontos pro Kobe. 23 pontos pro Kobe, mano. Já, já, a gente tem que colocar ele pra descansar. Na marca de 2 minutos, 1 minuto e meio, a gente vai ter que colocar ele pra descansar. Boa defesa, boa defesa. É isso, é isso. Aqui ele vai vir. A gente vai pro fade. Kobe. Tá vendo o problema do arremesso ser lento? Deu early ainda, não faz sentido, mas o contexto do cara chegou muito, mano. O jeito que teu time peida quando a defesa tá, quando o outro time tá na frente, não faz sentido. Nem na vida real, assim. Vamos ter que tirar o Kobe, mano. Tem que tirar o Kobe. A gente aprendeu com isso, vamos colocar o doido no mesmo lugar. Na verdade, vamos tirar todo o time reserva, todo o time titular, mano. Vamos lá, então agora a gente tem que marcar bem aqui. Kobe já tá um pouco mais descansado, mas ele vai cansar rápido aqui. Ele desliza, mano, e isso dá tempo do contexto chegar, velho. Você arremessaria mais tranquilo se você não obedecesse, cara. Boa, Kobe, vamos cross over down the way. É isso, mano. aí conseguimos cavar uma faltinha aí de três com o Kobe, ele vai pra trinta pontos. E agora nossas jogadas, elas têm que ser todas off ball porque o Kobe tá cansado, então ele não vai conseguir criar arremesso, mano. Não vai conseguir criar espaço, infiltração, essas paradas. Infelizmente, isso aí a gente não vai poder contar com ele. Fala dentro, fala dentro, boa, Kobe. Eu tenho certeza que vai ter gente aí nos comentários falando, sério, mas por que você não infiltra mais com o Kobe? Mano, é muito difícil infiltrar nesse jogo quando as animações não favorecem muito. Esse Kobe tem boas animações, mas se a gente fosse depender só de infiltração, eu garanto pra vocês aí que a gente ia passar mais dor de cabeça, mano. Essa bolinha eu não precisava ter arremessado, mas enfim. de novo, mano. Eu queria muito descobrir como é que faz com o meu jogador parar, porque largar o analógico não é o suficiente. Bom, conseguimos 41 pontos aqui com o Kobe Bryant. Pelo menos a gente conseguiu 40 em todas, né? As que não conseguimos foi porque a gente tava em pace aí pra 80, mas o gringo quitou ou aconteceu aquilo do... Aquilo da lesão, né? Aí o Kobe de novo. 43 pontos agora com ele. É, mano, eu confesso que eu não sei como que a gente vai conseguir esses 80. Eu acho que vai depender muito do... do adversário que a gente encontrar. Kobe muito cansado. Obviamente que é loucura, né? Forçar com ele, com a estamina dele lá embaixo. Mas a gente não tem muito o que fazer, né, mano? Se a gente quiser buscar 80... Mais de 80 pontos, realmente a gente vai ter que... aí a gente vai ter que abusar aí da saúde do Kobe, mano. Aí mais dois lances livres. Uma coisa que eu percebi é que no último quarto, independente da performance, a gente consegue pontuar mais tranquilo. Principalmente quando a gente tá... Bom, se a gente estiver na frente também, né? mas no último quarto, a pontuação ela vem. A gente garante alguns pontos aí no último, né? Então, o segredo mesmo, cara, é começar o jogo quente. É começar o jogo quente igual a gente começou. E é o jogo parar de deslizar, gente, mano. Precisa parar de deslizar. pra gente ter os arremesinhos ali wide open. Eu vou chamar uma última jogada pro Kobe, ver se dá tempo. Então é isso aí. Infelizmente, não conseguimos. O oponente fez 89 pontos, a gente fez 55. O Kobe fez 40 e poucos pontos. Fizemos 45 pontos com o Kobe Bryant diamante. Infelizmente, os 81 não vieram. Eu acho que a gente tinha uma boa chance, principalmente naquele segundo jogo. Segundo jogo, a gente tava demais. Realmente tava no ritmo aí pra pegar os 81 pontos. Mas o oponente quitou. Mas foi aprendizado pra gente, né? Tanto a questão da lesão quanto a questão do oponente. Se a gente tiver na frente, a gente tem que dar uma morcegada no jogo. Porque senão, os caras vão quitar e não vai dar chance, mano. Mas me deixa nos comentários aí se vocês gostaram da ideia, se vocês querem que eu traga parte 2 desse vídeo tentando de novo. Demorou? E eu venho de novo. E me diz aí nos comentários, principalmente, se eu tento com essa carta do Kobe diamante ou se eu tento com a carta Dark Matter dele, que é 99 de overall. Beleza? Que nem eu falei. Cara, vocês viram. Essa carta aqui é muito boa. Ela é muito boa. Mas de repente, a carta com 99 de overall vai cansar. Vai demorar um pouco mais pra cansar. Vai ter um arremesso mais rápido também que o arremesso dessa aqui é lento. Então dificulta um pouco aí pra gente arremessar nos spotzinhos. Com certeza ela vai ser mais ágil também. Enfim, mano. Deixa nos comentários aí se vocês querem que eu traga uma parte 2. Beleza? Porque uma coisa eu garanto pra vocês. Eu não vou largar disso aqui não. Eu não vou desistir. A gente vai continuar tentando. Fechou? E é bem provável que a gente tente isso aqui lá na Twitch ao vivo. Então pra você não perder caso a gente faça isso ao vivo, me segue lá no Instagram. Beleza? Aqui lá eu aviso nos stories. Mas principalmente me segue na Twitch que é onde eu faço as lives. Deixa o sininho ligado lá. Beleza? Ativa. Porque daí você vai saber quando eu entrar em live pra fazer... Pra tentar bater os 81 pontos aí. Fechou? Daí obviamente depois eu trago pro canal quando a gente conseguir porque a gente vai conseguir. Fechou? E galera, se vocês gostaram do vídeo deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante pra mim. E também vocês não perdem nada dos conteúdos que estão saindo por aí. Isso aqui não é um adeus, é um até logo porque a gente vai voltar e a gente vai conseguir os 81 pontos do Kobe Bryant. Mano, Mamba Mentality e não vamos desistir nos primeiros obstáculos. Demorou? Então é isso galera, espero eu ver vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!